Fomos entre mar e serra, ouro sobre azul Quis o rei que fosse escrito um nome no sal E lá no cimbo ergueu Juntando na mesma bandeira um orgulho azul Somos entre mar e serra, ouro sobre azul Somos entre mar e serra, ouro sobre azul Cada ponta pede saída para a parte da história que o presente escreveu A glória faz-se de lutar, com a audácia e suar E o algarve no sol Somos entre mar e serra, ouro sobre azul 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 Olá a todos, sejam muito bem-vindos à casa da Associação de Futebol do Algarve Estamos aqui no auditório Porque vamos para mais uma edição do programa A Falar de Bola A oitava edição Este programa, como todos sabem Resulta de uma feliz parceria entre a ConecTV e a Associação de Futebol do Algarve E já é um sucesso, graças a todos vocês também Hoje teremos três convidados O Inácio Martins, coordenador do Futebol de Formação da União Desportiva Unicinense Temos também o Luís Barradas, o vice-presidente de São Pedro Futsal do Faro E teremos um terceiro convidado Convidado de surpresa Eu passei a bola para ti Por isso, até já Mais uma vez a Ruth iniciando o nosso programa com brilhantismo Trazendo essa simpatia Ela que representa, ela é a cara da AFA dentro do A Falar de Bola E o nosso papo hoje começa aqui, já tem o elenco escalado aqui Time completo, vou começar aqui na minha ponta esquerda O Inácio Martins, que é coordenador do Futebol de Formação do Messinense Muito boa tarde Seja muito bem-vindo Muito obrigado pelo vosso convite, por estar aqui É um prazer E vamos conversar bastante de futebol Do meu lado direito aqui, eu vou deixar o craque do time Por último, para ser apresentado Que é assim que tem que ser A estrela da equipe é por último Então, eu vou lá na minha ponta direita O Luís Barradas Que é vice-presidente do São Pedro Futsal Seja muito bem-vindo, Luís Boa tarde, muito obrigado pelo convite É um gosto estar aqui presente Para divulgar o Futsal Muito bem E agora, passo o microfone para essa fera aqui Ele, que é o capitão É o capitão do Traquinas Do São Pedro Ele é o Daniel Bastos Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo Sim, obrigado pelo convite Eu vou gostar muito de estar aqui e falar sobre o Futsal Quantos anos você tem? Oito Eu vou falar uma coisa Eu vou confessar um negócio para você A sua presença aqui vai dificultar a participação deles Porque a vontade que dá é de conversar com você Porque, além de tudo, parece que você fala muito bem Você gosta de falar no microfone também? Não muito Não muito? Tá bom Hoje o tema do nosso programa É justamente a formação dos petizes e traquinas Aqueles menorzinhos, né? Aquela galerinha que começa É, vamos dizer É o futuro mesmo do futebol do Algarve Nós vamos falar disso, mas também vamos falar do futebol de formação E eu vou começar, então, voltar aqui a bola para o meu lado esquerdo Porque o meio-campista bom é esse, né? Aquele que você consegue distribuir a jogada Eu estou tentando fazer a minha parte aqui Ô Inácio, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá no Messinense Olha, a União Distributiva do Messinense é um clube que, pronto, tem tido altos e baixos Já, portanto, já teve uma fase muito boa no futebol do Algarve Tanto a nível sênior como a nível de camadas jovens Nos últimos anos, portanto, atravessou um período menos bom E neste momento estamos a tentar criar condições para que possamos ressurgir novamente Estamos a fazer um trabalho que não é fácil Porque, pronto, nós somos uma vila pequena E não há muito ponto de recrutamento E hoje, cada vez mais, pronto, à medida que também os valores vão aparecendo Os clubes maiores vão vindo buscar Mas esse também é um pouco o trabalho dos clubes pequenos Trabalhar e nós, portanto, ali trabalhamos com todos os que aparecem E tentamos potenciar cada um Não deixando ninguém de fora E, portanto, fazendo um trabalho para que os miúdos também se sintam apoiados Para que sintam o prazer de jogar E de atirá-los também, portanto, de outros ambientes Trazê-los para o futebol, que é um ambiente saudável De convívio com os pais Portanto, tentar também aproximar os pais E é esse um pouco o nosso trabalho Porque queremos futuramente, portanto, também ter outro nível competitivo E, neste momento, estamos a começar a ter alguma aderência Especialmente nestes escalões mais baixos Estarquinas e petizas Estão a aparecer muitos miúdos E isso é muito gratificante Quantos atletas você tem no total, mais ou menos? No total, nós temos à volta, neste momento, de 150 atletas Nas camadas jovens É bastante, 150 Só nas camadas jovens? Na camadas jovens, sim Tem o feminino também? Ou só o masculino? Estamos a pensar em arrancar na próxima época com o futebol feminino Porque está até muita aderência Temos algumas miúdas já que estão integradas nas nossas equipas De futebol de sete Até aos iniciados Até temos uma menina que esteve agora na seleção do Algarve Ganhou a fase de prata E estamos nos petizes, nos traquinas Estão a aparecer muitas meninas a jogar O que também é muito bom É, você falou assim Ah, é uma vila pequena Quantos habitantes tem, mais ou menos? A vila em si terá a volta de 4 mil habitantes Só para que vocês entendam a importância Vamos fazer uma conta rápida aqui 4 mil habitantes 10% seriam 400 habitantes Vocês têm em torno de 150 atletas Isso daí vai, fazendo uma conta muito rápida Em torno de 4% da população daquela região Está diretamente ligada a um clube praticando esporte Isso é resultado imediato para uma sociedade melhor De cara, não é? Sim, portanto, eu penso que também é um dos Portanto, os clubes têm que ter um papel importante Nessa parte De captar, de proporcionar atividades Muito bom Saudáveis aos jovens Sim Nós estamos numa sociedade Cada vez há mais tentações Para aquilo que não é bom E penso que os clubes aí Que têm um papel preponderante É pena às vezes que as entidades oficiais Não olham um pouco mais para isso E que não apoiam um pouco mais Porque nós neste momento Sentimos alguma falta também Em termos de espaço físico Para trabalhar de estruturas Nós só temos um campo de futebol E neste momento começa a ser curto Para o número de equipas Para o número de atletas Até porque nós depois Temos que nos cingir horários pré-escolares Sim, sim, sim O que dificulta muito É preciso fazer uma ginástica que é a norma Mas é para isso que o falar de bola está aqui Para a gente dar luz Falar mais do esporte Falar mais dos benefícios disso Para a sociedade Para além da parte competitiva Esportiva Para que essas estruturas Cada vez melhorem mais Eu vou passar lá para o Luiz Luiz, pega o microfone aí Ah, aí Luiz O São Pedro é um time Também muito tradicional E tem no futsal O seu grande O seu grande forte Quantos atletas tem hoje o futsal? O São Pedro neste momento O São Pedro neste momento tem cerca de 70 e poucos atletas federados Desde os petidos até aos iniciados Numa situação diferente no caso do Messias Porque aqui é dentro de uma cidade que existem diversos clubes Há o Futebol de Onze Há o Farense também Tem futsal Ao nível da formação na cidade Há o Farense e o São Pedro Mas depois tem o Futebol de Onze Que agrega muito a criança Sim, sim A cidade de Faro não é assim tão grande Para que haja um poder de escolha Tão vasto como há em outras cidades Mas mesmo assim termos 70 e poucos atletas A praticar futsal é considerável É considerável E fala um pouquinho Tem em todos os níveis Tem o feminino também Fala um pouquinho desse trabalho A competição no futsal feminino É muito curta Só há competição em juniores e séniores Mas nós Tanto nos traquinas Como nos infantis Por exemplo No escalão de infantis Temos seis meninas a praticar futsal Nos traquinas Temos duas meninas Ou seja No total Temos oito meninas a praticar futsal Que jogam integradas com os rapazes Temos nos petis Temos cerca de 20 atletas Nos traquinas Temos cerca de uns 12 a 13 atletas Depois nos benjamins E infantis e iniciados Completam os outros 75 A sequência toda O Inácio estava falando aqui Eu quero voltar a falar disso A importância do esporte E desse período de formação Essa garotada aí Começa lá com 5, 6 anos E até seus 15, 16, 17 anos Mesmo que não se tornem atletas Profissionais Mesmo que E isso acontece Numa porcentagem muito pequena É natural Só os que se destacam muito Conseguem espaço Para profissionalizar Mas mesmo assim É uma contribuição Permanente para a sociedade Porque como ele disse Tira um pouco Daquele foco De muita coisa ruim Que tem Por aí A gente está falando sempre Podemos falar Ah, das drogas Que é um lugar comum Mas hoje em dia Até aquela história Do excesso da tecnologia Da garotada Ficar só na frente Do telemóvel Ou do videogame E tal Quer dizer Tira um pouco Desse ambiente virtual E traz para o ambiente real Que no fundo É onde a gente vive Claro Nós ali Tentamos fazer Com que Eles vejam Por exemplo No São Pedro Uma continuação Da casa deles Porque Ao praticarem o futsal Há dois anos Nós não tínhamos Tantos atletas Na formação E o Passa-palavra É muito importante E Cada vez mais Aparecerem crianças E deixarem os jogos De lado Da Playstation E os telemóveis E querem vir Experimentar o futsal A nossa A nossa Maior meta ali É formar Bons homens Boas mulheres Não Nestas idades Não andamos ali Para a grande competição Queremos é que eles Se divirtam E que sintam prazer A praticar Uma modalidade Que é o futsal E Para nós Isso é importante Aliás Nós Damos importância Tanto à formação Académica Como desportiva Não Estamos aqui Não temos essa vertente De querer vencer Queremos mais Aqueles Até aos iniciados Que se divirtam A praticar a modalidade O Daniel Vou passar a palavra Para você Pega o seu microfone Aí Daniel Você começou a jogar Futebol Com quantos anos Chega o microfone Bem pertinho Da boca Eu acho Tínhamos treino Todos juntos Eu e o Os traquinas E os benjamins Só que agora Separamos E agora É só os traquinas E nós temos treinos Diferentes Por isso Ainda nos estamos A habituar Muito bem Você é o capitão Da sua equipe Você tem O que significa Para você ser o capitão Qual a importância Disso É muita responsabilidade Que eu tenho Que estar a liderar A minha equipa E tenho que ser O exemplo Para toda a equipa Que tipo de exemplo Quando você fala Assim ser o exemplo Que tipo de exemplo Que você tem que dar Para a sua equipa É Fica com o microfone Perto da boca Vai É que Eu não sei bem Mas eu acho que é porque Eles quando chegam Ao balneário Quando acabou o jogo Ou quando vencemos Ou quando perdemos Eles começam Quase todos a chorar Porque pensam Que alguém fez faltas Mas não aquilo Foi outras coisas A não ser faltas Foi outra coisa E você dá aquele Você vamos dizer Fala com eles E eleva o ânimo Da equipa É isso? Às vezes sim Muito bem Oito anos Você tem noção Do que é isso? Uma criança De oito anos Ter essa noção De responsabilidade E ele falou O tempo todo Aqui Da equipa Ele não se dirigiu Aos resultados Pessoais Ele não falou Da importância Para ele É o tempo todo A equipa Então você Que está em casa E aí eu me dirijo Principalmente aos pais Você que está em casa Tenha um filho De qualquer idade A partir de três anos E aqui a gente não vai É lógico É um programa Sobre futebol Nós estamos na Associação de Futebol Do Algarve Mas independente Disso O esporte É uma das melhores Ferramentas De educação E cidadania Que pode existir Esporte e cultura Então Se seu filho Não gosta de futebol Ele gosta de Basket Ele gosta de Judo Ele gosta de Boxe Seja lá o que for Natação Leve seu filho Para praticar esporte Porque Esse nível De consciência Com oito Anos De idade É muito Diferente De uma criança Que pratica esporte Para uma criança Que não pratica esporte Estou falando Alguma coisa errada? Correto Porque penso Que é muito Importante O desporto Seja o futebol E nós Falamos no futebol Porque é aquilo Que nós estamos Mais ligados Mas Seja o futebol Seja qualquer modalidade Eu penso Que é muito importante Na vida deles Porque dá-lhe hábitos Dá-lhe hábitos Desportivos Dá-lhe rutinas Eles são Obrigados A aprender A gerir o tempo deles E portanto Por vezes Às vezes É um pouco chato E eu Às vezes Portanto Falo com os pais Isso A escola Correu mal Qual é a primeira Reação do pai? Tirar o miúdo do futebol Isso se resulta Não É pior Porque ele vai ficar frustrado Porque estão a tirar uma coisa Que ele gosta E muitas vezes O pai tira-o do futebol O castigo É tirar-lhe o futebol Mas não lhe tira O telemóvel Não lhe tira a consola E ele até anda No tempo que devia estar a treinar Até estar na rua E não lhe vai ajudar nada Até a prejudicar-lhe Está-lhe por vezes A criar uma frustração E eu Normalmente Tenho dito isto Digo isto Dezenas de vezes Aos pais Enquanto eles estarem No futebol Ou em qualquer modalidade Vocês sabem onde é que eles estão E sabem o que é que eles estão A fazer Isso é super importante Porque a gente diz É pá, não há tempo Há tempo para tudo E eu tenho casos E o colega ali Deve ter E você conhece De miúdos Que são excelentes alunos E que fazem uma vida Desportiva Super preenchida Há tempo para tudo Eles têm que saber E o futebol também Os habituam a criar Esses hábitos Criar esses hábitos Companheirismo De gerir De disciplina De educação De saber estar Num grupo Isso é super importante Até para a vida futura deles Verdade É muito É muito importante Ô Luiz Essa garotada Que tem essa base No esporte E a gente aqui Vai focar Esse programa É um programa temático Justamente para a gente Focar bastante Na consequência positiva Para a vida desses garotos Não na consequência esportiva Cada um desses garotos Se torna um cidadão Um adulto melhor No futuro E você Eu imagino que esteja Há bastante tempo no clube E deva ter visto Esse tipo de situação Até de transformações Comportamentais positivas Crianças que de repente Não iam bem na escola E por causa do esporte Passam a melhorar Crianças que tinham Dificuldade de disciplina Dentro de casa E passam a melhorar Conta um pouquinho disso Que eu acho que é uma maneira A mais de estimular Esses pais e mães Que de repente Dá trabalho né Tem que levar para os treinos Às vezes gastam um dinheiro Porque tem que comprar o uniforme Aí vai ter no final de semana Deixar de ir para a praia Para levar o filho Para um campeonato Eu entendo Que os pais Às vezes Podem ficar chateados Com isso Mas se eles entenderem O benefício Para o futuro Eles vão ver Que há um Vamos dizer Um esforço Muito pequeno Para o benefício Fala um pouquinho Para repor Eu só estou há dois anos Neste clube Mas eu sou treinador De futsal há 31 E conheci já muitas realidades E o que está a dizer É claro Eu continuo a achar Que um atleta Da formação Um jovem atleta Torna-se melhor ser humano Isso não tenho dúvidas Nenhuma Tive experiências ao longo da vida De atletas Que se não têm Praticado futsal Possivelmente teriam entrado Por outros caminhos E o futsal Eu falo do futsal Porque é a modalidade onde eu estou Mas haverá No futebol No basquete Ou noutra modalidade qualquer Acontecerá isso também E isso é uma realidade O futsal O desporto Não faz com que Os miúdos Os jovens atletas Não se percam Por outros caminhos Pode acontecer Isto não é Não é infalível Mas A possibilidade é menor E nós ali no clube Posso falar Para os treinadores Que nós temos Temos treinadores A tirar o curso Temos alguns treinadores Que acabaram o curso Agora há pouco tempo Tentamos passar Essa mensagem Aos treinadores O treinador não pode ser Só treinador Tem que ser mais Qualquer coisa É essa a minha maneira De ver Um treinador Um treinador da formação Não pode ser Uma pessoa que chega À hora do treino E sai do treino E acabou Isso é para os profissionais Um treinador da formação Tem que ser um complemento Para a vida do atleta Mesmo para a vida Pessoal dele A vida escolar E se nós formos assim Somos melhores treinadores E os atletas Também são melhores Atletas Mesmo para os profissionais A gente cansa De ver histórias De bons treinadores Que se destacam Justamente por Extrapolar a função De treinador E orientar os jogadores De disciplinar De ser um amigo Ser mais próximo Dos jogadores E com isso Aquela história Ele ganha a equipa A equipa Joga por ele também Até porque muitas vezes Os atletas Têm problemas em casa Gravíssimos E o futsal No caso do futsal É um escape para eles E o treinador Tem que perceber isso Às vezes não pode estar A exigir a uma criança Que teve um dia duro Tanto na escola Como em casa E aquilo é um escape para ele E muitas vezes Aquilo é uma fuga Que eles têm ali E o treinador Tem que perceber isso Tem que ser humano Não pode ser resultadista Com crianças Destas idades Já que estamos a falar De petidos E de traquinas Que são os mais jovens O treinador Tem que ser muito mais Do que dar só o treino Do que ensinar só a modalidade Deve ensinar mais E meter regras É bonito ver o Daniel Fazer isso E nós tentamos passar Essa mensagem Aos atletas E os treinadores Que nós temos no clube Tentamos que Todos transmitam Essa mensagem Às atletas Para formar Até porque os clubes Seja o nosso caso Ou como Ali do nosso Messines Os clubes fazem Um grande papel Substituem o Estado Sim Sim Sempre Não é? Ou seja Nós falamos aqui Pelo São Pedro Ocupa Espaço Que é a câmara que cede Não é? Mas o clube Seja o São Pedro Ou outro clube qualquer Está a fazer o papel Do Estado Não é? Porque as crianças Não deviam necessitar De pagar Seja Até para o balé Ou para a música Ou para um outro Desporto qualquer E os clubes Substituem o Estado Nesse papel E era importantíssimo Que houvesse uma participação Mais ativa Do Estado Das câmaras Das câmaras Da junta Sei que é difícil Às vezes As juntas E as câmaras municipais Conseguirem Ajudar mais Mas o certo é Que os clubes Estão a fazer esse papel Não é? Não, mas nós estamos aqui Para isso E aquele negócio Não a gente já tem Então a gente continua pedindo Para que essa ajuda Seja cada vez maior Porque também O Estado A câmara Que entende isso E que investe mais O resultado Para a sociedade Que ela No futuro Esses garotos Que no futuro Serão jovens Trabalhadores Vão estar No mercado de trabalho Vão ser cidadãos Dessa comunidade Eles serão cidadãos melhores Ou seja Não é gasto É investimento No futuro Da própria cidade O Daniel Deixa eu perguntar Mais umas coisinhas Para você Qual que é o seu Pode perguntar de futebol Qual que é o seu clube De coração? Do coração É o São Pedro E dos clubes Grandes Da primeira liga Você torce Para algum? Sim Pelo Benfica Pelo Benfica Eu tinha quase certeza Que você ia falar isso E no Brasil Você torce Para qual time? Corinthians Aê Super natural Ninguém viu Eu falando aqui Que nós combinamos Fala Vai Corinthians Fala assim Vai Corinthians Vai Corinthians Você, pretende ser jogador profissional? Você pensa nisso? Às vezes sim, outras vezes não. E às vezes que sim, você pensa que um dia jogar uma Copa do Mundo, representar o Portugal numa grande competição? O que você sonha assim? É mostrar ao mundo todo que o Portugal pode ser muito bom para além do que já é. Muito bem. E vamos dizer que você não vire um jogador de futebol. Você gostaria de ser qual outra profissão? Outra profissão? Eu gostaria de ser paleontólogo. Paleontólogo? Mas é muito legal isso, hein? Você gosta bastante? Você já lê livros a respeito disso? Tem algum filme que você goste? Qual filme que você gosta assim? Jurassic World. Você nem lembra do Jurassic Park. Você já viu o primeiro? O Jurassic Park? O primeiro? Você já viu? Sim. Esse é quase da época dos dinossauros. O Jurassic World já é da sua geração. O Jurassic Park, que foi o primeiro, faz muito tempo já, mas você já assistiu, então você gostou. Eu também gostei desse filme bastante. Daniel, para finalizar a sua participação, queria que você olhasse lá para aquela câmera, olhasse lá e convidasse todos os garotos e garotas da sua idade para fazer esporte. Mas fala à vontade, não precisa falar pouquinho não. Olha lá para a câmera e fala à vontade. Para aquela câmera lá, para aquela tia que está ali, olha. Todas as pessoas que tiverem oito anos, menos ou meninas que gostassem de desporto, eu queria convidar-vos para poderem jogar futebol ou futsal. À vossa escolha. E você indica, assim, algum clube bom para eles procurarem? Eles que procurem o que quisessem. E o seu, o que você preferiu? São Pedro. Muito bem. Passar a bola para o lado de cá, mais uma vez. Inácio, eu quero aproveitar já, a gente finalizando o programa, agradecer. Não só a participação, isso é o óbvio, né? Como anfitrião aqui, junto com a AFA, tenho que agradecer sempre. Porque a pessoa sai da sua rotina, deixa às vezes o trabalho, deixa de estar com a família para vir dar uma entrevista. Mas para muito mais do que isso, quero agradecer pelo trabalho que cada um de vocês faz na sua equipa, no seu clube, na sua cidade, porque vocês com certeza estão ajudando a transformar essas cidades, essas regiões em lugares melhores para se viver. Já é maravilhoso viver aqui, né? Vamos falar o que é. O Algarve já é uma coisa, um capítulo à parte na história da humanidade. Mas se dá para melhorar, vamos melhorar. Muito obrigado, suas considerações finais. Portanto, em nome da União Desportiva Mocinense, quero agradecer o convite da AFA e da ConecTV, porque penso que também vem dar um bom contributo para a divulgação do futebol no Algarve, da nossa província, da nossa associação, para divulgar o que os clubes vão fazendo, porque muitas vezes este é um trabalho um pouco invisível, que fica muito na sombra, e é bom que esta parceria tenha aparecido, porque penso que vai levar os clubes mais longe, aquilo que fazem, a sua imagem, o seu trabalho, isso é muito importante também para que desperte curiosidade, desperte nas pessoas a vontade também de chegar aos clubes e ver o que realmente se faz, o que realmente é, que alerte também um pouco as entidades para o que é o fenómeno dos clubes, o que é o trabalho, e penso que é uma boa contribuição e estando parabéns. Nosso, muito obrigado. Muito obrigado. Eu, em nome da AFA, também te agradeço. Luiz, mais uma vez, obrigado e repito aqui a mensagem que passei para o Inácio. Muito obrigado pelo contributo de todos vocês, treinadores, dirigentes, pais, que fazem do esporte, de formação do Algarve, uma das suas grandes forças e que, com certeza, transformam esse lugar que, como eu já disse, é maravilhoso, com uma perspectiva de um futuro cada vez melhor. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer, o clube agradece o convite da AFA e da ConecTV e sempre estaremos disponíveis para falar de futsal e para divulgar a modalidade, porque bem precisa, quanto mais falarmos, não é? Eu costumo dizer que o melhor do futsal são os atletas, mas o futsal precisa de melhores pessoas, tanto como treinadores, como dirigentes, como pais, não é? E os apoios só podem surgir se a modalidade se tornar melhor. Muito obrigado pelo vosso convite. É isso, ele falou que a gente precisa falar e a gente está exatamente aqui, né, no A Falar de Bola. Esse foi o programa número 8. É isso, é o programa número 8 que a gente encerra agora e, como sempre, eu tenho obrigação de passar a bola e o apito final fica lá com a nossa querida Ruth Ferreira. Um beijo para vocês, Ruth. É com você. Obrigada, Eudes. Obrigada a estes convidados. Obrigada a todos vocês que nos assistem aí do outro lado. E não se esqueçam, marcaremos presença aqui todas as semanas e contamos convosco. Podem ver este programa nas redes sociais da ConecTV e também nas redes sociais da Associação de Futebol do Algarve. Não se esqueçam, são sempre bem-vindos. É muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Obrigada.